Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite! Uma ótima noite para você do dia 22 de janeiro. Para você que se junta a todos nós nesta noite de domingo, mais um momento da Ave Maria e que possamos voltar o nosso pensamento e o nosso coração para nossa mãe. Que ela nos acolha embaixo de seu manto, nos proteja e nos guarde dos perigos, dos desafios desta vida. Jesus nos deu Maria como mãe. Maria nos leva a Jesus. Então, desse jeito, nós estamos em boas mãos, não é verdade? Neste domingo, dia do Senhor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, orações de fé. Para nós é muito importante a sua participação conosco. Faça sua inscrição aqui no botão que tem abaixo do vídeo e ao lado tem o símbolo do sininho. Você clicando ali, você vai ativar todas as notificações e vai passar a receber, ser uma das primeiras pessoas a receber o aviso dos nossos novos vídeos assim que eles entrarem no ar. Faça parte conosco desta comunidade que cada vez cresce mais com a graça de Deus. Hoje, 22 de janeiro, é dia de São Vicente, santo espanhol que viveu no século XIII. Vicente era notoriamente conhecido pelo dom da palavra. Era um grande pregador. Foi preso durante a perseguição do imperador Diocleciano, Mas ele não cedeu, nem diante das tremendas torturas que passou. Vicente foi mártir por não abrir mão da palavra de divulgar a palavra de Deus. Nós pedimos ao santo deste dia de hoje que esteja atento a todos nós, nos inspirando, nos fortalecendo, nos auxiliando e apresentando nossos pedidos e orações. São Vicente, nós te pedimos, rogai por nós. Nós agradecemos pelo dia que tivemos, pelos livramentos, pelas oportunidades, pela proteção, pela inspiração. Obrigado por mais um dia em minha história, onde pude aprender um pouquinho mais. Obrigado por toda a chance de ensinar um pouco do que aprendi para quem precisava. Eu te agradeço, meu Pai, por me sustentar em mais este dia. Agora nos colocamos em oração, pedindo a Nossa Senhora, colocando aqui nos comentários deste vídeo nossos pedidos, e também apresentando diretamente ao coração de Maria, nesse momento. Oramos pelas famílias, para que estando no meio da minha família, eu me sinta amado, acolhido. Sinta que ali eu recarrego as minhas energias, a minha confiança, que eu possa ter em quem confiar. Por isso pedimos pela união das famílias. Também pedimos pelos relacionamentos, pelos casamentos que enfrentam um momento difícil, que Nossa Senhora possa interferir no meu relacionamento, em todos os que precisam da sua interferência, e que traga a cura que só Jesus pode dar para os relacionamentos que precisam. Para aqueles que estão bem, que Nossa Senhora interfira, sim, para abençoar, para proteger, para santificar este relacionamento, blindando contra toda má influência, contra toda inveja, contra toda maldade, contra toda má intenção vinda no meu relacionamento. Agora é o momento em que fazemos cada um de nós a nossa conversa especial, pois ela sai do nosso coração e vai direto para o Imaculado Coração de Maria. e vai direto para o Imaculado Coração de Maria. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Boa noite, Paulo. Eu sou Paulo também, sou de João Pessoa, Paraíba, moro no Colina dos Sudões, e agradeço demais por você existir, por esse seu programa, lindo e maravilhoso, que só traz bondade, para a nação brasileira. Quem ama Nossa Senhora, que eu sou devoto dela, e eu, ela já me livrou, eu dei muitas coisas, entendeu? Nossa Senhora. Peço que você reze pelo meu bairro, que é Colina dos Sudões, muito obrigado, e boa noite. Boa noite, Paulo. Queria pedir oração para o meu irmão Leônidas, de Farias Guasneto, que está com problema de próstata, e gosto muito de assistir, toda tarde. Gosto de ouvir toda tarde, um momento de fé. Não durmo sem assistir. Queria desejar uma boa noite a todos, principalmente para você, e toda a sua família, por promover essa oração para a gente, que é uma bênção. Com a prática fiel das virtudes mais humildes e simples, tornaste, minha mãe, visível a todos, o caminho reto do céu. Com esta frase de Santa Teresa de Lisier, nós chegamos à reta final de mais um momento da Ave Maria, com o nosso agradecimento a Jesus e Nossa Senhora, por permitir que estejamos unidos em oração. Nosso agradecimento a você por aceitar este convite e fazer conosco, junto, mais um momento da Ave Maria. Aqui nós deixamos para você o vídeo especial para assistirmos juntos. Uma oração, a oração poderosa, a Nossa Senhora desatadora dos nós. Vai aparecer agora aqui, você clica e nós continuaremos por lá. Uma boa noite para você. Fica na paz e até amanhã.